O novo nome no cenário do trap vem a chamar bastante atenção Esse nome é o nome de Kid Bengala Que se você é um cara que é, vamos dizer assim, que é atencioso A todas as personalidades aí do mundo, do Brasil aí também, né? Você sabe quem que é esse cara, né? Vem a chamar bastante atenção com o lançamento da sua música dentro do trap E hoje a gente vai falar pra vocês sobre tudo que essa música traz pra gente Resolvi falar um pouco sobre ela pra vocês, então vem comigo Kid Bengala do mundo do trap, cê tá louco? Rombou foi o canal daqui, né? Que isso? Cês pediram o vídeo e hoje a gente vai falar aí mais uma vez sobre Trapista, ou trepista, que nem eu sei como quiser chamar, né mano? Vamo falar pra vocês aí sobre a música do Kirillianas Vem com o pai, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês O primeiro link aqui embaixo na descrição Nada mais é do que eu e ó, cê tá ligado? Meu contato pra fazer react, se cê quiser fazer react com a gente Divulgação em geral, story, vídeo e tudo mais Chama lá no e-mail marcoslanescontato Arroba gmail.com E sigo no link meu canal de vlogs Que é onde eu trago tudo pra vocês aí da minha vida também Tá ligado? Vamo falar pra vocês aí Antes de começar com o vídeo aqui, eu queria indicar pra vocês Um som foda, que é o som do parceiro meu Que é o som do Léozy, tá ligado? O som leva o nome de Round One Mano, estética simplesmente fora do normal Moleque sempre surpreende em nós Mas é o primeiro link aqui na descrição Eu queria pedir você pra dar um like Um comentário lá Uma visualização cabulosa E deixar aquele comentáriozão falando que veio pelo Marco dos Anjos Fortalece demais o meu corre, me ajuda muito E mano, vou deixar uma breve pra vocês O som deles, se você puder ajudar e fortalecer É nóis, só agradece E tamo junto demais, lembrou? Pega a breve aí Beleza, vamo falar pra vocês sobre a nova música de Lil Kid Bengala Young Kid, tá ligado? O bagulho é o seguinte, mano Kid Bengala veio chamar muita atenção no cenário do trap Vou até abrir aqui no meu telefone Pra vocês terem a noção do bagulho Que realmente, mano Chamou muita atenção, tá ligado? Aí a música e o som Na verdade já conta com uma boa quantidade de visualizações Mas o nosso react simplesmente explodiu, tá ligado? Contei com mais de 200 mil visualizações Em menos de um dia, tá ligado? E não vamo pôr em alta nunca Aí o YouTube, ó Pra você aqui, ó Daquinaipão, tá ligado? Não viaja de mim, não O bagulho é o seguinte Eu resolvi ler um pouco dos comentários aqui pra vocês sobre isso E pega esse comentário aqui que eu vou ler pra vocês, ó Até agora é o único trap que fala da sua vivência Eu vou comentar pra vocês sobre isso, mano Que realmente não dá pra não concordar, né papai? É a música do Kid, né? Eu vou falar Kid Que aí não precisa ficar falando toda hora o segundo nome, né? Pra vocês entenderem o pai Mas basicamente, mano Ele realmente cantou a vivência dele Ele é um cara que pode falar ali das beats, tá ligado? Não leva o bagulho pro pessoal não Que eu tô fazendo esse vídeo aqui Na seriedade Mas ao mesmo tempo é zoando Vocês sabem quando eu falo o bagulho aqui Pra vocês da melhor forma E realmente a estética do que ele retratou no seu clipe Tá ligado? E na letra do mesmo É aquilo que ele já viveu na vida dele, tá ligado? Tá rodeado de não sei o que lá Ele tá sempre fazendo isso Tá sempre montando a cena toda, tá ligado? E, mano, o cara, tipo, soube usufruir disso de uma maneira muito inteligente Que é o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje, tá ligado? Ele soube fazer uma parada muito foda mesmo, tá ligado? Chamar atenção com isso, entendeu? Ah, mas o cara fez trap só porque tá na moda Não interessa, mano O cara fez e realmente conseguiu visibilidade com essa parada, tá ligado? É isso que eu quero mostrar pra vocês Tanto é que esse vídeo aqui não tem nem corte direito Que eu tô só trocando uma ideia com vocês, tá ligado? Outros comentários aqui também que são bem engraçados Que, tipo, é... Eu também fiz dentro do react, né? Que eu até falei Eu conheço essa mina lá do YouTube Mano, com certeza não é do YouTube, né, filho? Se você não pegou a referência de outro YouTube, tá ligado? Que começa com a última, penúltima letra do... É... Não, antepenúltima X... É, começa com o X Tá ligado? Você sabe do que eu tô falando Então, é isso, mano, tá ligado? Eu resolvi gastar uma onda com isso dentro do react Porque, realmente, falei Caralho, já vi um vídeo dessa mina aí, tá ligado? E muita gente pegou a visão E outros falaram Nossa, meu amigo, não faz vídeo pro YouTube, não Pô, sério mesmo Se você quer saber o nome dela Elisa Sanches, tá ligado? Elisa Sanches, se você estiver vendo esse vídeo aqui, ó Cê é foda, tá ligado? Cê é cabulosa Eu grado pra caramba do seu conteúdo, tá ligado? E é isso mesmo, mano, entendeu? É isso mesmo e pá Mano, sabe o que eu vi esses dias? Eu vi um vídeo Um vídeo numa foto, né? O vídeo eu não achei ainda Eu vou achar Cê tá ligado aquele Greg Do Todo Mundo Odeia o Cris, tá ligado? É, tem o... Eu acho que é ela E um cara que parece muito Aí, tipo, como... Insinuando como se fosse a professora E o Greg Do Todo Mundo Odeia o Cris, tá ligado? Tipo, não, cara Ela dá a dona sua Se você... Ai, quem tiver esse vídeo aí Chama lá no DM aí Manda o link lá no Instagram lá Porque eu quero ver Essa paródia aí, demorou? Mas, enfim Dando continuidade pra vocês, tá ligado? E eu tenho outro comentário Que deu bastante like também Que foi esse aqui, ó O trap do Kids ficou pesadão Bom pra eu ouvir no... Hotel, né? Fazendo aquela subacada Vou botar na hora essa música Pra ver como é que fica a experiência A sensação, tá ligado? E, mano, realmente São comentários muito engraçados, rapaziada E eu deixei pra fazer esse comentário Tipo, muito engraçado mesmo aqui No começo do vídeo Porque eu queria mostrar pra vocês Uma parada Isso É diferente pra cena, tá ligado? A questão de paródias Ela é uma coisa que gera Uma visibilidade gigantesca Por exemplo, se você vem aqui, ó E jogar o Whindersson Nunes Paródia Existe já paródias De músicas de trap Já de... Mano Anos atrás, tá ligado? O Whindersson Nunes tem uma paródia Pra soltar da música do Sidoka Por exemplo Mas uma das grandes paródias dele É a da música Rap Lorde Tá ligado? E tudo mais Então, tipo Vocês sabem A parada já bateu aí, ó 67 milhões Ou seja, um bagulho é gigantesco O que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Isso se torna um meme Se torna viral E automaticamente Abrange outras vertentes Tá ligado? Abrange outros locais E outras visibilidades E tudo mais É claro que ele fez um bagulho Já pensando E já sabia que ia virar zoeira Como vocês sabem Mano Vocês sabem que eu ia reagir Tá ligado? Desde quando me mandaram Eu já falei, inclusive Sobre esse vídeo aqui no canal Há um tempo atrás Tá ligado? Mas o que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte, família Isso, em certa forma É importante Porque ver que outras pessoas Estão vendo Que o gênero do trap Está crescendo cada vez mais Entendeu? E automaticamente Estão querendo Produzir conteúdo com isso Entendeu? É claro que no meio De tanto de gente produzir Sai muita coisa Que não fica legal Tá ligado? Mas também sai muita coisa Boa mesmo Entendeu? Então, tipo assim Até já parava Parando pra conversar Esses dias aqui Com a rapaziada Inclusive eu tava fazendo tatuagem Você não viu Essa aqui é minha tatuagem nova Tá ligado? Eu fechei o antebraço Que aí tudo mais Eu tava até conversando Com o Igor Tá ligado? Que é o cara que tatuou Meu braço Aí eu falava com ele Mano, você percebeu Cada vez mais O trap e o funk Ele tem se juntado? Entendeu? Tipo, você vê aí O pessoal da GR6 Soltando, por exemplo Projetos como Cartel do 900 Tá ligado? Que é uma base de trap Durante uma música Dentro solto de uma gravadora Na verdade, né? Que veio do funk Entendeu? E você vê aí MC Rick MC Kevin MC Menor da VG Vários MCs aí Que eu sempre acompanhei Rimando em cima Do beat de trap Tá ligado? Como vice-versa também Você tem por exemplo A música Amassa a Placa 2 Juntamente com o MC Kevin Menor Todd No qual o Menor Todd Soltou no seu canal E é um beat de funk Entendeu? Então, querendo ou não Essas coisas Elas estão conciliadas Tá ligado? E o que eu quero que vocês entendam É que isso vai acontecer E a tendência é que aconteça Com maior constância Tá ligado? Há um tempo atrás Aí no cenário musical A gente só escutava No Melody Tá ligado? Parece que tinham 5.000 N de Sidere Na cena Tá ligado? Hoje as coisas Já estão mais diferentes A gente já vê outros artistas Aí com outros tipos de música Também viralizando Então O cenário do trap Ele é altamente reciclável Tá ligado? Todo momento Tem alguma coisa nova Estourando Tem alguma coisa nova Bombando E tudo mais Sabe? Então o que eu quero Que vocês entendam com isso É que agora surgiu O kit de bengala Talvez Sei lá daqui Duas semanas Apareça aí O Sacana O Sacana faz um trap Tá ligado? E pá Entendeu? E ah Mas o cara não pode fazer trap Todo mundo faz o que quiser Tá ligado? Isso que eu quero mostrar Pra vocês Mas Independente disso tudo Isso sempre vai se tornar Viral de alguma forma Ou não É a mesma cultura Que particularmente Eu vejo também Pros memes Entendeu? O meme é um trem Que estoura do nada Você não imagina Que vai viralizar No trap também Às vezes você faz Uma música que você acha Que é viral E ela não bate Tá ligado? Aí depois você solta Uma música aí do nada E ela estoura É isso que eu quero Que vocês enxerguem Então achei foda Então achei foda pra caramba Eu quero que vocês comentem E expressem a sua opinião Aqui embaixo Em relação ao som Do Kid Bengala Eu já expressei Minha visão pra vocês Já falei Que eu não achei O som ruim Tá ligado? Até achei que ele se encaixou Muito bem Muito melhor do que muita gente Aí no beat de trap Tá ligado? Eu sei que com certeza Talvez a letra não foi ele Que escreveu Até porque eu vi Que lá no final do vídeo Mostra que a composição Não foi ele Mas eu quero que vocês Expressem A opinião de vocês Sobre o que vocês acharam Do som dele Tá ligado? Vocês curtiram? Vocês gostaram? E o que vocês acham De ele estar fazendo trap? Que é uma pergunta Que eu recebi muito Então agora eu direciono ela Pra vocês aqui Vocês acham que ele pode Ou não fazer trap? Isso é o que eu quero Que vocês respondam E foi o intuito do vídeo Comenta aqui embaixo A sua opinião Mas eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Você já está ligado Você já sabe o que você tem que fazer Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar Aquele vídeo novo pra vocês Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante Que você me siga lá O primeiro link aqui Na descrição Nada mais é do que Você já sabe O link aí Para o meu contato Divulgação Se você quiser fazer react Se você quiser fazer story Com a gente Divulgações em um contexto geral Basta você chamar lá no e-mail Que é o marcosanscontato Arroba gmail Que a gente desenvolve Todo esse diálogo por lá E o segundo link Nada mais é aí Do que o meu canal de vlogs Que eu trago tudo pra vocês Na minha vida também Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Demorou?